Todo santo dia que a gente tente pesar, tentamos adivinhar quanto a gente engordou ou emagreciu, né? E todo mundo sempre dá aquela exagerada, principalmente no emagreciu. Mas aqui na Paraíso FM, cê tem de chutar o peso certinho. É a promoção Quanto Pesa o Ovo de Páscoa da Manhã Paraíso. Você manda um ad, só liga pro 34981539 e diga qual é o peso do nosso ovo de páscoa. Dois quilos, três quilos, 500 gramas. Tenta aí, o ouvinte quer acertar, vai ganhar o ovo com uma grana dentro. É dinheirinha, meu filho, grana, money, bufunfa. Promoção Quanto Pesa o Ovo de Páscoa da Manhã Paraíso. Participe no 34981539, que comecem as adivinhações. E junto com a gente, Ultragás Nova Odessa, diz que entrega 34662178, Rua Antônio Zanaga, 377 Santa Rosa ou na Avenida Rodolfo Kivites, Autos do Clavim. Loja Paniwa, Rua Tamburiú, 212 Jardim Alvorada. E a loja 2 fica dentro do supermercado São Vicente. Mercadão dos Óculos Nova Odessa, Avenida Carlos Botelho. 250 Centro, Audiocar, som, alarmes, concertos em geral. Avenida Ampério Gazeta, 1860 Jardim Santa Rosa. Onessa. 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 Onessa.